E agora a gente traz um número negativo, infelizmente. O salário médio de contratação para mulheres na região metropolitana de Piracicaba é de 11,4% menor do que o de homens. E o pior, as desigualdades são maiores em setores com profissionais mais qualificados. A repórter Ana Paula Rosa está ao vivo aqui com a gente no RF News e traz mais detalhes sobre essa pesquisa. Ana, tudo bem com você? É bem isso mesmo? Essa desigualdade é tão real assim? Boa tarde para você, Laísa, a todos que acompanham o RF News. É assim, essa desigualdade, infelizmente, é real. E ela é colocada em números, em números negativos, como você bem disse. 11,4% o salário inicial de contratação de uma mulher em relação ao salário inicial de contratação de um homem. E isso chama muita atenção porque são dados de base de um observatório da RMP, região metropolitana de Piracicaba, base também de pesquisadores que tiveram como fonte o CAGED no período de 2020, janeiro de 2020, até agora junho de 2023. E olha que triste o que a gente vai falar agora. A maior desigualdade, em alguns casos, chega aqui, olha só, a 50%, até mais que 50%, é quando a pessoa tem que ter um nível de escolaridade exigido. Ou seja, colocando aqui de uma outra forma, uma mulher com diploma universitário e um homem com diploma universitário, muitas vezes, dependendo ou não, se é uma exigência da vaga ou só um diferencial. A ideia que é passada aqui para a gente, até em números também, por meio desses pesquisadores, é que duas pessoas na mesma condição, numa condição mesmo de igualdade, por ser homem e por ser mulher, tem uma variante aí, uma variação, na verdade, no salário, que pode ultrapassar esse número que a gente está dizendo. E chegar num nível, depois de anos ali que a pessoa está na empresa, até 50% de discrepância. É realmente triste falar isso em 2023, depois de tanta luta por igualdade, não por superioridade, por igualdade, principalmente quando se exerce o mesmo trabalho. e muito mais quando se tem a mesma escolaridade. É muito triste a gente falar isso, até porque, como eu disse, a gente precisa evoluir e mulheres no mercado de trabalho, elas têm, sim, o seu lugar. E muitas vezes, você vai concordar comigo, Laísa, são mais perfeccionistas, tem ali um jeitinho mais... faz as coisas até melhores do que o homem. Por que receber menos, né? É a pergunta que eu faço. Eu volto com você ao estúdio. Certeza, né, Ana? É isso mesmo. Bem que você disse, eu concordo. Nós mulheres, a gente tem, às vezes, um jeito mais carinhoso, mais delicado, né? De resolver algumas coisas, até mesmo alguns conflitos de uma maneira mais harmônica. Então, nós mulheres temos, sim, esse direito de ter o mesmo salário, o salário igualitário, já que a função é a mesma e, consequentemente, a cobrança pela vaga também é a mesma, né? Nada mais justo. Mas nós, mulheres, vamos continuar lutando por isso, né, Ana? Com certeza. E a gente vai acompanhando também esses dados. Qualquer alteração, qualquer mudança, a gente traz aqui os dados atualizados também para você aí de casa. Ana, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você e até amanhã. E a gente vai acompanhando também para você.